Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É, meu amigo, RICO Visa Infinity First Edition. É, meu amigo, a edição limitada do Visa, RICO Infinity. Vale a pena esse cartão? Ou vale a pena o XP-1? Eu vou comparar esses dois cartões. O RICO Visa Infinity e o XP-1. Só esses dois cartões. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Bem, gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um, não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Pois é, chegou a vez aqui do Rico Visa Infinity Force Edition e também do XP One. Os dois cartões, nada mais, nada menos, é da XP. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se está realmente o lado em pé certinho. Agora sim, os dois certinhos aqui em cima da mesa para ilustrar para vocês os dois cartões da XP, no caso o Rico e o Visa Infinity. Bem, vamos falar um pouquinho desses dois cartões. As vantagens e a desvantagem de cada um. Começando pelo Rico Visa Infinity. O cartão Rico Visa Infinity, ele é pela bandeira Visa, é um cartão de altíssima renda, o Visa Infinity. Porém, nessa gestão que eles estão utilizando para o Rico, você sabe que para ter o cartão basta fazer um investimento de mil reais e se passar pela análise de crédito e você passar, você recebe o cartão Visa Infinity Rico através de um investimento de mil reais. O cartão, ele não tem acesso a nenhuma sala VIP gratuito, ou seja, todos os acessos que você usar com o cartão, você vai pagar entre 32 a 49 dólares, depende de cada sala VIP, o valor da cobrança de acesso à sala VIP. O cartão tem acesso aos benefícios do Visa Infinity, todos que o cartão tem, além da pontuação que gera cashback junto ao cartão. Para ganhar o cashback, gastos entre 0 a 1.499,99, você não vai ganhar nada de cashback. Gastos entre 1.500 a 2.999,99, você ganha 0,5 de cashback. E para gastos iguais ou superiores a 3 mil reais, você ganha 1% de cashback. Então, em todas as suas compras, a partir de 3 mil, você ganha 1% de cashback. Valores abaixo de 1.500 não pontuam nada. O spread do cartão é 4% e para compras internacionais. O IOF 2024 é 4,38, então essas seriam as operações com o cartão da Rico Visa Infinity. Bem, como ele tem um teto de pontos para ganhar o cashback, ou seja, os gastos que ganham cashback 0,5 em 1%, o cashback vai direto para o investback. Da mesma forma que na XP, e aí o dinheiro fica rendendo lá nos investimentos. Mas você pode sacar o dinheiro a hora que você quiser também tirar do investimento e fazer o que você quiser com a grana que ganhou através do cashback da Rico. O cartão contempla até 6 cartões adicionais inteiramente grátis e também o titular. Ou seja, é 0 anuidade para o titular, 0 anuidade para os adicionais. Então, tanto os adicionais quanto o titular não pagam anuidade na Rico Visa Infinity. Tá certo? O mais importante aqui seria o pontos, que seria o cashback, que dá 0,5 a 1. No entanto, eu, Leandro, particularmente não gosto desse conceito de escalonamento de pontos para ganhar cashback. Ou seja, se eu bater acima de 1.500 a 2.999 eu ganho 0,5 e acima de 3 eu ganho 1%. Se você gastar 1.000 reais todo mês, você não vai ganhar nada, né? Então, não é todo mês que você pode gastar o valor de 1.500, 2.000 reais. Então, acaba que o cartão tem esse escalonamento e aí tem que entender se para você faz sentido ter esse cartão. Mesmo que não tenha anuidade, pode ser que você também não ganha pontos se não gastar esse valor que eu acabei de explicar para você. Bem, já o XP1, que é o cartão preto da XP, é a entrada da XP ao segmento. Caso você invista 5.000 reais e passe pela análise de crédito, você pode, então, ter o cartão XP1. A partir de 5.000 reais, já é possível solicitar o cartão XPBizInfinity. Até 49.999 ele se torna XP1. Então, se você pretende ter um investimento de 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 em XP, será possível solicitar o cartão XP1. Os benefícios do cartão idênticos ao RicoVizInfinity, por escalonamento, então, ou seja, para pontuar, você precisa gastar acima de 1.500 reais. Então, vamos às regras, então. De 0 a 1.499,99, você não pontua nada. De 1.500 a 2.999,99, você pontua 0,5. E gastos iguais ou superiores a 3.000 reais, você pontua 1% de cashback, que vai para o investback. Lá no investback você pode fazer o que você quiser com o dinheiro também. O XP1, ele tem dois acessos às salas do Visa Airport Companion, Dragon Pass, ou seja, o cliente XP1 tem acesso à sala VIP gratuita, dois acessos por ano para cada cartão. São seis adicionais inteiramente grátis, cada cartão com dois acessos ao Dragon Pass, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze acessos por ano, que você pode ter junto ao cartão XP1. Dois acessos para cada adicionais, mais o titular, certo? Por isso, 14 acessos. O spread para compras internacionais é de 4%, o IOF 2024 é 4,38. Todos os benefícios que o XP2, enfim, tem, você tem aí com o cartão XP1. E você tem aí o aplicativo do banco, que pode ser gerenciado aí pelo... o seu investimento está junto com a XP. Então, pode ser que você receba um agente autônomo para cuidar dos seus investimentos aí junto à XP. O legal desse cartão é que ele não tem número, tanto ele quanto o da Rico, atrás dele não tem numeração, então, ou seja, ele mantém maior segurança para o usuário, o número do cartão fica no aplicativo, então, caso você queira comprar, ativar o cartão, é pelo aplicativo. Você pode manter bloqueado, desbloqueado, gerar cartão virtual, bloquear, ou seja, é bem dinâmico os cartões da XP, tanto o Rico quanto o da XP. Bem, o mais bonito, eu prefiro da XP. Eu acho mais bonito a cor preta, né? Então, eu acho bonitão. E esse designer do XP, meio transparente, o XP aqui, eu achei lindíssimo. O da Rico é um cartão comum, né? Bem simples mesmo, de um cartão Visa Infinite, de um banco simples, podemos dizer assim, tá? Não achei nada de diferente. Eu não gosto muito dessa cor laranja na frente do cartão, apesar que o azul metálico ficou muito bonito. Não curti esse modelo da cor laranja da Rico. Talvez um laranjinha claro, mas voltado para o metal, né? Aqui eu não achei legal, não. E o cartão, simples assim, mas legal, tá? Interessante. A cor azul metálico, eu achei bonito. Essa cor aqui, eu achei muito bonito. E atrás do cartão, essas informações que você está enxergando aí, que aparecem junto aos cartões XP e Rico. Bem, gente, logicamente que o XP Visa Infinite é muito melhor que o da Rico. Além de você ter acesso à sala VIP, também tem os investimentos que rendem através do investback. A mudança de um para o outro é apenas, logicamente, a salas VIP, porque o restante tudo tem num cartão, tem no outro também. No entanto, faz muita diferença você ter um cartão com sala VIP e não ter. Ainda mais que é dois acessos em cada cartão, sendo que o da Rico não te dá nenhum acesso em nenhum cartão. Então, o da XP, logicamente, ele acaba sendo mais interessante. Só que nem todo mundo tem cinco mil reais, dez mil reais, vinte mil reais para investir. Então, aí, no caso, você poderia começar com a Rico. Não é possível você ter os dois cartões, Rico ou XP. Se pedir o cartão da Rico, você vai ter que ficar com a cartão da Rico. Se pedir o cartão da XP, não tem como pedir a Rico. Então, caso você queira um desses cartões, é interessante você focar em um para pedir e não depois cometer o erro de ter que cancelar, esperar um período para poder pedir de novo. Porque não é possível ter os dois cartões. Tá certo? E para concluir, tanto a Rico quanto a XP não tem anuidade. Então, os dois cartões aqui é zero anuidade para sempre. Maravilha? Show de bola. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui do canal Cartões de Crédito e Outra Renda. Vamos para os abraços, então. Christian 93, um grande abraço. Pedreira Cerrada, um grande abraço. Bira Fitness, um grande abraço. Thiago Sandes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.